O relatório final tem quase 300 páginas. Os números da SEI são impressionantes. Foram seis meses de trabalho, mais de 50 mil páginas de documentos analisados, 30 diligências em unidades de saúde e administrativas, 45 depoimentos, como o prefeito Iris Ezende, o ex-governador Marconi Perillo, o secretário estadual de saúde Leonardo Villela e a secretária municipal de saúde Fátima Moroé, que foi ouvida em sete ocasiões. O relatório pede o indiciamento de 31 pessoas e empresas por crimes como improbidade administrativa, lesão corporal e homicídio culposo. São secretários e ex-secretários de saúde, servidores públicos e 11 hospitais. Podem ser indiciados o prefeito de Goiânia Iris Ezende, a secretária de saúde de Goiânia Fátima Moroé, o ex-secretário de saúde da capital Fernando Machado e o secretário estadual de saúde Leonardo Villela. O relator da comissão, vereador Elias Vaz, explica que o documento vai ser enviado para os órgãos competentes. Nós dividimos o relatório em 12 sub-relatórios. Cada relatório será encaminhado para os órgãos competentes. Aquilo que for de competência de recurso federal, por exemplo, será enviado para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. Da mesma forma, que for de recurso do próprio Estado ou município, será enviado para o Ministério Público Estadual e a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio Público. Além também de acionar o próprio Ministério Público Estadual. Entre os problemas encontrados, estão irregularidades nos contratos com as organizações sociais que administram o HGG e o Hospital Materno Infantil, o superfaturamento na manutenção da frota da saúde, pagamento irregular do mestrado de duas servidoras e prejuízos com a terceirização do serviço de raio-x, enquanto equipamentos da Prefeitura estão encaixotados, além do escândalo das UTIs. O relatório final vai ser votado na sexta pelos membros da comissão. O relator pede ainda o afastamento imediato da Secretária de Saúde, Fátima Moroé. O prefeito se negando a tomar uma posição, podemos abrir uma discussão aqui na Câmara do nível de responsabilização do prefeito pela situação da saúde e pode ser discutida, inclusive, a permanência ou não do prefeito à frente da Prefeitura.